Finalmente, a Avenida Leste-Oeste está chegando aqui no seu braço oeste. Estamos no Conjunto Habitacional Rodoviário. Um bairro antigo, tem mais de 50 anos. Fica aqui próximo à cidade Jardim. O pessoal, os moradores aqui do bairro, nos chamaram. Por quê? A obra está acontecendo. Depois de muitos anos, a tão sonhada Avenida Leste-Oeste vai chegar. O pessoal está trabalhando aí desde março desse ano de 2020. Só que a obra tem gerado alguns transtornos. Para situar as pessoas, a Avenida Castelo Branco está aqui à minha direita. É aquele braço que liga até ao bairro Goiá. O pessoal chamou e a gente veio saber o que está acontecendo. Dona Edith, como é que está para vocês conseguirem chegar aqui ao setor? Não chega. O Uber não desce, não desce mais nada aqui. Não tem jeito, nem entrega, nada. O que? O acesso é por onde aqui ao bairro? É por aqui. Agora está vindo de lá ou de cá? Vem da Castelo Branco ou do bairro Goiá? Tem que passar aqui pela rua paralela à obra. Se você pede um Uber, o Uber não vem. Se você tem uma entrega para fazer, a entrega não desce aqui. Você tem que ir lá na outra avenida de cima buscar as coisas, porque não vem. Para os moradores, para chegar também está complicado? Está complicado, não tem jeito. Olha aí pessoal, a gente já está aqui, inclusive a leste-oeste, já está praticamente pronta. Esse lado aqui. A outra pista, ainda está faltando ali a retirada de alguns postes, como a gente pode ver, para ser concluído. O trabalho está avançado. A tão sonhada leste-oeste está chegando. Deixa eu descer aqui, inclusive, tive até certa dificuldade para descer aqui. E essa certa dificuldade, por esse alto nível aqui que vai ficar a avenida, diferente da rua paralela e, consequentemente, do restante do bairro aqui do conjunto habitacional rodoviário, também é uma preocupação dos moradores. Vocês têm essa preocupação com a questão do acesso e da passagem das pessoas, principalmente os pedestres aqui, né? Pelo jeito aqui, não está previsto, pela forma que já está construído aqui o meio-fio, não está previsto um retorno. O retorno aqui seria só lá na avenida, de lá e aqui na Castelo Branco. Então, não está previsto aqui. A preocupação de vocês seria um retorno bem aqui nesse ponto? Um retorno bem aqui que ia ser o certo, porque as crianças estudam lá no Vitor Hugo. A maioria, todos do conjunto, praticamente, estudam lá. E são muitas crianças. E eles não pensaram em ninguém, ninguém aqui. Para situar, nós estamos aqui na avenida Leste Oeste, na parte que está sendo construída. E essa rua aqui é a rua 1 do conjunto habitacional rodoviário. Então, o pessoal, como em outros pontos da Leste Oeste, inclusive ali na Vila Irani, tem aquele ponto ali do cruzamento da Leste Oeste com a rua José Hermano, tem a parte da travessia, tem ali na rua de trás, que é a Senador Moraes Filho. Enfim, na rua Perimetral. Aqui também, eles estão preocupados com a questão da travessia. Tanto da travessia das pessoas, como também do retorno para os carros entrarem no setor. É isso? Eu venho lá da Vila Canaã, exemplo, para me vir para minha casa. Por onde que eu vou vir? Quando ela estiver pronta, e vocês querem que esse serviço seja o mais rápido possível, vocês precisam ter o acesso. Tem que ter o acesso, isso aí não tem como, não tem como, tem que ter o acesso. Se você chama o Uber, o Uber quando chega naquela rua ali, você pode estar aqui, e só faz assim, não quer sujar o carro deles. Para vocês que moram aqui, como é que está? Desagradável, desconfortável, desumano. Porque a gente tem pessoas idosas, nós temos pessoas com mobilidade reduzida, você não tem uma saída para a pessoa caminhar. Aí você enfrenta uma situação dessa que é uma falta de vergonha. Então, vamos lá.